Olá, comer peixe é bom, faz bem para a saúde, mas a oferta de pescado no Brasil ainda é pequena. 90% da nossa pesca é artesanal e não dá conta de atender todo o nosso mercado. Mas essa realidade está mudando, está mudando com o desenvolvimento da aquicultura. Talvez daqui a uns anos não veremos mais o que assistimos hoje, o Vietnã fornecendo peixe para cidades como Manaus, Belém, Marabá. Produziremos pescado aqui. A aquicultura tem crescido muito no Brasil, 40% em 6 anos. Em 2020 a aquicultura produziu 800 mil toneladas de peixe e em breve vai ultrapassar a produção da pesca. A aquicultura traz receitas, 8 bilhões no ano passado e que gera mais de 1 milhão de empregos. Empregos diretos, mas também empregos indiretos em fábricas de ração, em fábricas de produção de gelo, etc. 60% do peixe produzido em cativeiro no Brasil é tilápia. Mas nós temos também peixes brasileiros, 35% é tambaqui e híbridos. Essa realidade está se desenvolvendo graças ao empreendedorismo dos produtores, produtores rurais. Por exemplo, Rondônia, muita produção de peixe abastecendo também Manaus. Mas também graças a mudanças nos últimos dois anos nas políticas públicas com relação à pesca e aquicultura. Eles estão facilitando a vida dos produtores, criaram um novo cadastro para pescadores, levando direitos sociais para essa categoria e também estão desburocratizando o uso de águas da União. A União tem mais de 70 lagos de hidroelétrica que poderiam estar sendo usados para produção de pescado, mas era difícil de obter essa concessão. Isso mudou e há um potencial só nos lagos da União, de hidroelétricas, de barragens, de produzir 4 milhões de toneladas de peixe. Ou seja, mudanças estão ocorrendo. Estamos assistindo um milagre da multiplicação dos peixes, devido ao empreendedorismo dos produtores e também a mudanças nas políticas públicas. Vamos lá. Obrigado.